Sou professora Sely Tafarel, faço parte de um fórum nacional, Renova Antes, que reúne professores, professoras das universidades e dos institutos federais e estamos solidários, ombro a ombro, com os trabalhadores e as trabalhadoras dos Correios na luta pelas suas reivindicações. E por que nós somos solidários e por que nós estamos apoiando a luta dos trabalhadores e trabalhadoras do Correio? Primeiro, porque a pauta de reivindicações é justa. São 79 itens, dos quais 70 itens estão sendo negados pela atual direção, que está na mão dos militares. E, portanto, nós reconhecemos, são reivindicações justas e devem ser imediatamente atendidas. Segundo, porque nós somos contra as privatizações. E no plano do Guedes é privatizar 17 estatais importantíssimas para o povo brasileiro, entre as quais os Correios, e nós somos contra isso. E, em terceiro lugar, porque nós nos manifestamos contra a política econômica, a política genocida, essa política entreguista do governo Bolsonaro, Morão, Guedes, e lutamos, sim, pelo fim do governo Bolsonaro, Morão, em defesa dos serviços públicos, em defesa dos orçamentos para os serviços públicos. E nós somos das universidades, dos institutos federais que também estamos ameaçados. Por isso, nos aliamos com a classe trabalhadora em luta. Toda a força aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, pelo atendimento das suas reivindicações, contra as privatizações, mais orçamento público para os serviços públicos. Fora governo Bolsonaro e Mourão. Fora governo Bolsonaro e Mourão. Fora governo Bolsonaro e Mourão. Fora governo Bolsonaro e Mourão.